Hoje lhes vou ensinar como utilizar o Video Studio My DVD de Corel Video Studio Por lo tanto como lo tenemos a hora aqui a abrir como ustedes podem ver Vamos elegir DVD, como podem também elegir Blu-hai, neste caso eu vou elegir DVD Vamos a meter o nome Vacaciones Eu dou OK Uma vez que estamos aqui dentro do programa, como podem ver, tenemos varios menus E isto é muito sencillo de utilizar Então eu vou elegir qualquer um, justamente para explicar a vosotros como o hacemos Como podem ver, eu selecione aqui o botão mais E uma vez mais, pido desculpas porque o programa está em francês Porque, não sei porquê, o Corel Video Studio não tem em inglês, mas aqui não se me muda E isto acontece porque tenho o Windows em francês Mas é bem, é entendível, simplesmente para mostrar a vosotros como fazer Normalmente aqui, em vez de ser fichier, é File, de acordo? Utils e Help Então, vamos já em passar Antes, antes de nada Eu, o que vou fazer, vou passar por o menu, de acordo? E para isso, me vou posicionar em cima deste quadradito aqui E vou, com um clique direitinho Vou, eu vou nombrar, neste caso E, normalmente em inglês é Gname, de acordo? É praticamente igual, mas não é igual Mas é entendível Então, eu vou escolher Minhas vacações, já tenho E agora, o que vou fazer, vou deslizar os vídeos Bom, eu escolhi uma carpeta Normalmente aqui, podeis escolher a carpeta ou o disco duro onde teneis os vídeos Eu, neste caso, como não encontro, abri uma carpeta e os vou arrastrar diretamente Por tanto Agora, vamos passar com o primeiro vídeo O segundo vídeo O terceiro vídeo E assim sucessivamente Isto para renombrar aqui, por exemplo O que vou fazer aqui, por exemplo Clic direitinho Gname E Dia 1 Dia 2 Dia 2 Dia 3 Dia 3 Dia 4 Dia 3 Dia 4 Bueno Aqui, já temos uns quantos vídeos Aqui, agora, podremos fazer alguma coisita mais A ver A ver A ver Agora, aqui Como podem ver, eu, ao aplicar este vídeo último, aqui, o que me vai fazer, me vai aplicar um outro menu, de acordo? Se eu quero suprimir, se eu quero suprimir, simplesmente vou aqui e suprimir, de acordo? É muito fácil, nada, 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 que engañar, vale? E aí Loco, depois, para ver o vídeo, para ver como está, a quedar, e desde aqui, a Play, aqui teneis, ele menú, que seria dia 1, dia 2, etc, 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 de acordo? Aqui podemos selecionar. Selecionar. O dia que ustedes. Quieram. Por lo tanto. Una vez que selecionamos el dia. Tiene que pasar directo. Al video. De acuerdo. No quiero nada. Una vez esto. Ya lo vimos. Y si esta todo. Corretamente bien. Lo que vamos hacer. Sencillamente. Vamos. O. Y aquí vamos aquí. A guardar. Ahí esta. Una vez que nos aparece. Aquí para guardar. Simplemente. Le damos a guardar. En este caso. Yo no lo voy a hacer. Pero. Aquí. Podremos grabar directamente. A un DVD. De acuerdo. De acuerdo. Bueno. Aquí me dice. Para que. Insira un disco. Pero. Yo. Como. No lo tengo. Y es. Únicamente. Para explicar a vosotros. Como. Como. Poder hacer. Menús. Menús. De DVD. Si no estas. Suscrito. Yo te. Recomiendo. Suscribirte. A mi canal. Y. Así. Me apoyas. También. Para que pueda. Subir. Más. Vídeos. Para que. Poco. A poco. Vayamos. Aumentando. El nivel. De. Edición. No. Pero. Eso. Es. Gracias. A ti. Gracias. A las personas. Que se suscriben. A nuestro canal. De acuerdo. Muchas gracias. Y hasta el próximo video.